Essa tragédia vivida no Rio Grande do Sul foi um dos principais temas do encontro de representantes do G20. Foi encerrado hoje aqui em BH. O Mardelio Couto, que esteve lá por vários dias no Sul, traz as informações. Boa noite, Mardelio. Boa noite pra você, Alain, Aline. Boa noite, Mardelio. Boa noite pra você, ouvinte que nos acompanha. Pois é, Alain, os países do G20 ficaram impactados com os estragos causados pelas inundações nas cidades do Rio Grande do Sul. A preocupação foi demonstrada durante uma série de reuniões realizadas nessa semana pelo grupo de trabalho sobre transições energéticas dos G20, que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Questionado pela Itatiaia, o embaixador André Corrêa do Lago, que também é secretário do Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, afirmou que agora há um entendimento internacional que os problemas climáticos podem provocar impactos em solo brasileiro que vão além da Amazônia. Foi um assunto muito falado durante as discussões e foi um argumento adicional do Brasil de levar em consideração a questão da mudança do clima quando a gente trata da questão de energia. E eu acho que o que aconteceu no Rio Grande do Sul teve, obviamente no Brasil também teve um pouco esse efeito, mas internacionalmente teve também um efeito muito grande de mostrar o Brasil, a relação do Brasil, a relação do Brasil com a mudança do clima além da Amazônia, né? Porque a maioria dos países do mundo pensa no Brasil, pensa na Amazônia e esse ano nós tivemos a seca na Amazônia que foi coberto internacionalmente de maneira muito intensa e agora as imagens de uma cidade, uma cidade, uma cidade com visivelmente boa infraestrutura e que sofreu tanto com a mudança do clima. Então, da mesma maneira que várias cidades brasileiras estão reagindo, não só em solidariedade, mas também dizendo, nossa, nós podemos ser a próxima vítima da mudança do clima, isso também teve um impacto muito grande, porque no resto do mundo, uma imagem de uma cidade inundada é muito mais próxima deles do que uma imagem da Amazônia seca. Representantes das principais economias mundiais estiveram aqui em Belo Horizonte por três dias, entre a última segunda-feira e hoje, para discutir o impacto social na transição energética global. A lanhalina, essa transição energética é um tema que tem sido discutido mundialmente e consiste em esforços para trocar fontes de energia que utilizam combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão, que são grandes emissores de poluição na atmosfera por fontes renováveis como o sol, água e o vento. O Brasil está no centro dessas discussões por ser considerado uma potência mundial quando o assunto é energia sustentável. Alain Passos. Alain Passos. Alain Passos. Tchau.